Lhe o se plenário extraordinário e a quarta, né, Parlamento aprova no autoriza, pedido extensão em estado em emergência, o se presidente da República, também Timor-Leste, resista ricas caso Covid-19. E a aprovação, né, presença o se deputado, né, em Lima, nulo, ressignida, lhe o se votação nominal, ou a favor, hat nulo, ressignem, contra zero, abstenção em Lima. O chefe bancário da CNRT, Duarte Nunes, até tem, mas que não foi apoio para o pedido de extensão em estado em emergência, mas bem acente e lamentável, também, se cidadão cita no comportamento, ato cumpre a implementação em estado em emergência, menos, comparo a implementação em estado em emergência da Ruluc no da Rua Cunhão. Primeiro, a história da Ruluc no da Ruluc no da Rua Cunhão, é uma coisa toda, né, em ir a liberdade de exercer, é uma coisa toda, né, e a gente, A situação não é sem ramoço, tem serviço para a parte de segurança, mas espera que não seja feito isso. A explicação é que a rede de segurança se monta, se metem na falta de lei, e não são caras, mas esse problema é a segurança, e todos esses problemas. A bancada PLP, deputado Noé da Silva Bucatuir Hateten, continua o apoio para o governo que implementa o estado de emergência, também mora importado, além de continuar invadindo o mundo, e o Timor-Leste não resiste a riqueza, caso fosse um recente. O Timor-Leste não resiste a riqueza, caso positivo, não aguardou que seja o tratamento. Além do que o Timor-Leste, tem orgulho de melhorar a cidade, que é a larga, que é cidadão, com a comunidade xerre, mas também tem orgulho de melhorar, pois o governo que está com forte medidas, que é relevante, que é o que mora cidade, que é a cidade, com a comunidade. A implementação do estado de emergência para a Ciania durante o Loro-Tolo Nulo, na primeira implementação do Loro-Tolo Fulanzaneiro, não se termina e a Loro-Ida Fulano Fevereiro, em Rihon Rua, Rua Nulo Recém-Ida. Celestina Teles, Helio Gaiu, Xiemen.